Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar do Binding of Ice Reftember Plus. E lembrando, galera, hoje tem live aqui, ó, na Twitch, às 6 da tarde, hein? Então, vejo vocês lá também. Vamos lá, vamos começar aqui, tá? Parará, parará. Que os deuses do Hanon os favoreçam. Vamos ver do que vamos jogar hoje, hein? Hoje vamos ler, hoje vamos ler, hoje vamos ler, hoje vamos ler. Forgotem, cara. Forgotem não, velho. Forgotem não. Forgotem não, cara. O Forgotem é complicado de jogar, sabe? Ele pode ser complicadinho. 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 Ele pode ser complicadinho. Cara, vai, me dá um chupo de whoop, então, bora. Me dá aquele chupo de whoop maravilhoso. É uma bomba troll. Uma bomba troll, sério? Claro. Me deu uma bomba troll, cara. Que da hora. Que louco. Empolgante. Certo. Certo. Pronto. Usou o espiritinho aqui. Opa, pode ser legal. Lemon party. É uma relax. Mas vamos pra sala secreta. Nossa, que lixo. Nossa, que lixo. Que lixo essa sala secreta. Que merda. Literalmente. Two of clubs. Opa. Dobrar bombas. Dobrar. Dobrar bombas. Eu já assisti a sala secreta, então não tenho porquê ficar procurando. Esse daqui não. Pararararã. Pararã. Opa. Hoje aqui. Exlex. Opa. A sala secreta que era aqui. Não é? É esse barulho que faz. Caso você não conheça. O barulho de um... Quando você pega o porcaria ali. E cara, cadê meus itens? Nossa senhora. Me dê a mão. Eu apanhei pra esse zerroelão. Tchururururu. Tchurururu. Merda. Eu não queria ter apanhado mesmo. Pera que eu não queria ter apanhado de verdade ali. Não foi uma coisa muito legal, sabe? Não foi uma coisa muito agradável. Two of clubs. Oza. Usa. Oza. Não quero não? Como que será que funciona? Ah. Vai. Uh. Uh. Pode ser interessante. Eu dou uma... Eu dou uma gorfadinha, sabe? Eu dou um ataque e a gorfadinha. Pode ser legal, cara. Pode ser legal. Pode ser interessante. Agora eu vou carregar mais o tiro do Forgotten. Manja. Ah. Larry Jr. Hadouken. Shouryuken. Hadouken. Hadouken Fire. Uh. Tears Up. Ótimo. Próximo andar. Let's go. Pró, pró, pró. Próximo andar. Vambora. Segundo andar, hein? Tchururururu. Meu controle bugou. Que droga, hein? Fazia tempo que eu não via o meu controle bugado desse jeito. Mano, calma aí. É, mais fácil. Mais fácil matar os bichos aqui. Muito mais fácil fazer isso, cara. O esquema é você usar cada forma dele de um... No seu potencial máximo, né? Não ficar tipo, ah... Só porque eu tô de Forgotten, eu não vou... Não vou usar a forma de fantasma? Não, não pode pensar assim, sabe? Boa. Passe a lambida. Passe a lambida, rapaz. Nossa, que sala merda. Badum. Ia ser da hora eu dropar mais um coração espiritual. Mais um. Mais umzinho, hein, jogo? Só um. Pala Cup. Ótimo. Por que mais um coraçãozinho espiritual? Porque com quatro corações, eu conseguiria apagar o pacto e ainda manter o meu... O meu Kill Bone. É uma forma de espírito, quer dizer. E aí... Ih, seria legal, cara. Seria legal. Porque eu não queria apagar os três corações num pacto só. E também se tiver... Opa! Pode ser aqui, hein? Two of Clubs. Usei a carta pra drobar a bomba. Drobar não. Dobrar bombas. Dobrar. Drobar. Drobar não existe, porra. Drobar. Drobei a bomba. Temos... Não. Nossa, que merda. Nossa, que merda. Nossa, que cocô. Nossa, que caquinha de item. Nossa, que cocôzinho. É. Esse tem uma bosta. Aqui temos... Caos! Caos! Cara, fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Eu vou pegar o pacto primeiro. Eu vou... Ó. Olha a jogada. Vou pegar o pacto primeiro e aqui a sala secreta. Acertei, miserável. Ó. A jogada é... Cusão, cuzão, cuzão. Certo. Ó. Eu vou jogar. Eu vou... Eu vou pegar o pacto primeiro, porque os itens do pacto tem mais valor do que o... Nossa. Ah, não. É o trinket. O trinket vai deixar bem merda. Então, ó. Eu já tenho um coração pra pagar os dois pactos. Então, vai ser boa. Little Horn! Quer ver, ó. A jogada vai ser boa, hein. Aí no próximo andar eu começo com o caos. Esse nem foi bosta. Ah, esse item também foi merda, cara. Ah, mano. Eu não vou pegar esse item, não, velho. Que se foda. Se foda. Eu não vou pegar esse item, velho. Esse item é bem merdinha de verdade, cara. Eu vou... Vou fazer o seguinte. Vou pegar o caos. Vou abraçar o caos aqui. E próximo andar é nós, cara. Não, não. Eu não vou gastar tudo isso de coração. Esse item é merda, cara. Ahn... Caos. Abraça o poder do caos. Por verdade. Temos uma. Ela tem ela por dentro e pro lado. Que da hora. Que útil. Nossa, curti pra caramba, velho. É claro, tô sendo sarcástico. Curti pra caramba, hein, jogo. Porra. Ó, não podia ter me dado coisa melhor. Eu não... Não podia ter me dado coisa melhor mesmo. Ah, só o super secreto provavelmente é aqui. Acertou, Zerave. Eu vou levar a telepil comigo. Vai que eu consigo usar ela de forma boa. Então, acho que uma telepil vale a pena. Próximo andar. Let's go. Ó. Nossa, tá bugado de novo no controle, velho. Ai, que porra. Ai, que porra. Vamos fazer o seguinte. Entra aqui. Uh, boa. Boa, garota. Esse item é bom. Transformação de spam. Tamo aí. Telepil 2000. Mega Ferry! Filho da puta. Vai peidar na mãe. Vai peidar na mamãezinha. Seu merda. Seu merdinha. Seu cocô. Seu cuzão. Pronto. Uh, 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 uh. Uh. Gostei? Ótimo. Bora, boss logo. Nossa, velho. Cara. Velho. Maldito. No pacto. Ó, obscurse que lixo. Ah, não vou pagar pá, não, velho. Não vou pagar pela pá, não, mano. Na moral. Não tô muito afim, cara. De pagar pela pá. Se pá, eu não quero pagar pela pá, cara. Ó, pode ser até uma round pacto com anjo. Mega Satan. Tamo aí, né? Ó, pode ser. Já que eu não aceitei nenhum pacto com o capeta ainda. Então, tô de boa. Tô tranquilão. Tô numa boa, não quero pagar. Ó, mas é pesado aqui. Ah, não. Tem o Death Stunt. Qual que tá a morte? A morte não é do capeta? A morte não é do capeta? Pronto. Ah, eu preciso meter o pé logo, hein? Pra fazer boss rush. Cara, mas gostei das foices, hein? Curti as foices de verdade. Ó, uau. Curti pra caramba as foices, cara. De verdade, verdadeira. Fableuski. Pronto. Ah, uau. Eu quero. Ah, mas eu quero. Ah, mas eu quero, quero. Que lemon squeeze, rapaz. Telepio 2000. Vou explorar o resto do andar. Vou vir aqui e usar Telepio 2000 pra avazar nessa sala. Perfeito. Perfeito. Tem coisa melhor? Não tem, rapaz. Não tem. Não tem. Não tem. Aqui temos... Haddocking. Fácil. Fácil, fácil. Ó, ó. Essa senhora. Essa hora tá marvada, rapaz. A marvada run que não me atrapalha. Que meu beba, que meu gaio. Toma tirinho, sua aranhinha. Toma. Cara, tá dropando chave demais, hein? É, tá dropando muita chave. Não acho isso normal, não, cara. É, tá dropando muita chave pra mim, cara. Tô achando estranho. Tô achando estranho. Ace of Hearts? Não. Pra cá temos. Fá. Ó. Hamdoken. Não matei todo mundo? Agora matei. Agora matei, nem sei. Ah, foi o Berminho que acertou. A cabeça do Gupy. É só a cabeça do Gupy. Estamos 1 barra 3 de Gupy. Uh, eu quero. Ai. Tem uma, tem uma Two of Clubs ali. Tem uma Two of... Ace of Diamonds. Two of Diamonds ali atrás, hein, cara. Pega e usa. Não era essa aqui, não. Não. Tem uma Two of... Two of Diamonds aqui atrás, hein. Eu quero usar. Ah, vamos explorar o resto aqui primeiro? Nossa, agora tá marvado, rapaz. Agora tá danado. Agora está danado, rapaz. Tá ficando cada vez mais danado essa run. Certo. Temos uma. Hum. Circle of Protection. Eu não lembro o que que se faz direito, mas eu sei que ele... Às vezes ele rebate balas. Então é útil, sim. É útil, sim. Pronto. Usei a Chop of Diamonds já. Agora eu tenho que pegar minha Telepil 2000. E... Me meter o pé do andar, cara. Me meter o pé do andar. Já explorei tudo. Já peguei tudo. Já tô bem. Aqui temos... Trick or Treat. Agora além de eu carregar mais rápido, às vezes saem umas navalhas. Que dão mais dano. Eu não sei se vai aparecer as navalhas, já que eu tô com o Death Stunt, mas provavelmente elas vão dar mais dano quando sair. Então é uma coisa boa, sabe? É bom, é bom. Bom, sim. Papampei. Nossa, que bicho. Eu quero ver o que que essas pilas dão. X-Lex. X-Lex. Relax. Nossa, caguei pra caralho. Sai de casa, caguei pra caralho. Aqui temos uma Health Up. Ótimo. Ótimo uma Health Up. Foi linda, hein? Pai, falou. Manuco. Manuco, rapaz. Vamos pegar aqui o coraçãozinho. Tô precisando. Ganhei um Health Up. Essa Health Up foi linda pra mim, cara. Ih, mano. Eu tô no tempo pro Boss Rush, hein? Estou no tempo pro Boss Rush. Então, próximo andar. Let's go. Tenho 10 minutos pra fazer dois andares. Lindo. Coisa linda, rapaz. Coisa linda, meu garoto. Ah, Curse of the Maze. Ih, o meu controle bugou de novo, velho. Ah, que porra. Que chato. Uh. Steven! Ótimo! Oh, não apanha. Vai, por favor. Por favor. Por favor! Por favor! Não apanha! Não apanha! Cara, muito bom. Muito bom, hein? Muito bom, minha rainha. Tá ficando marvada. Tá ficando bom, hein? Circle of Protection. Certo? Eu ainda tenho moscas, cara. Eu ainda tenho mosquitas. Mosquititas. Caduquem. É, vamos... Vamos sair aqui pelo coração espiritual, né? Vale a pena. Vale a... É, convenhamos que vale a pena, cara, esse tipo de jogada. Vai que tem alguma coisa boa aqui, né? Vai que cola. Ahn... Bora explorar rapidinho. Bora explorar rapidinho que eu tenho 5 minutos, mas não posso ficar moscando ainda, hein? Só porque eu tenho 5 minutos no 1, não quer dizer que eu posso ficar moscando. Apesar que eu tô limpando as salas bem rápido, então eu tô... Eu tô eficiente na rainha. Eu tô eficiente na rainha. Bora! Pra cima. Ahn... Toma. É, quando os inimigos estão separados assim, eu demoro mais pra limpar a sala, mas... Também não é muito... Também não é muito difícil, não, sabe? De limpar, mesmo assim. Só demora um pouquinho mais de tempo. As moscas estão fazendo trabalho. Oh! Run bag, cara. Não tem como. Run bag é um item excelente. I found pills. Run bag é um item excelente, cara. Ele de vez em quando droppa runas. As runas são ótimas na run. Então não tenho como falar, ah, não quero run bag, não quero... Claro que eu quero, rapaz. Claro que eu quero! Claro que eu quero! Então, eu vou pegar run bag, sim, cara. Eu poderia ter riolado pra pegar uma cabeça na parte do cup. Poderia! Deveria! Talvez deveria. Mas, né? Agora já foi. Eu não me arrependo da minha escolha, não. Na moralzinha, por verdade... Na moralzinha, eu não me arrependo da minha decisão. Run bag pode dar uma... Pode dar uma era, pode dar uma paththrow, que vai mudar pra caramba o jogo. Então eu não me arrependo mesmo. Get out of jail. Free card. Blank rune. É, deu uma raglas. Não ia ser útil de qualquer jeito essa runa. Mas, né? Não é sempre que vai ser raglas. Daqui a pouco pode ser outra runa. Daqui a pouco pode ser outra runa. Ah, pra cá? Eu poderia brincar naquela... Uh, interessante, cara. Interessante esse trinket. Interessante, já que eu tô de kill bone. Bora, boss? Bora, boss. No boss, tem boss. Sister vez. Nossa, sister dead, na verdade, né? Pacto com anjo. Era isso que eu queria. Ô, Booger Tears. Ótimo. Catarrinho. Catarrinho, cara. Catarrinho. Peguei aqui, peace e ansos. Ansos eu guardo pro próximo andar. E, mano, eu não lembro... Ah, eu não quero esse item, não, velho. Se foda. Percedai, eu não sei como é que funciona. Ah, mano, atirou mais. Não, não atirou mais, mas eu dei mais cacetadinha, sabe? Eu dei mais cacetadinha no inimigo. Então vale a pena, eu acho. Vai. Necropolis, ansos. E tá bugado meu controle de novo. Porra. Deixa eu ver qual... Opa. Ah, eu tenho que ir pra baixo rapidão. E depois eu regaço. Ah, tá bom, cara. Tá bom. É só eu não moscar que... Ah, tá bom. Tá bom. Minha run tá forte o suficiente que dá pra aguentar isso. Dá pra carregar uma... Uma... Cursedai, sim, sabe? Dá pra carregar uma Cursedai, sim, na minha run. É, a minha run tá com ombros largos pra carregar as coisas. Então dá pra... Dá pra aguentar uma Cursedai, com certeza. Que isso, velho. Mano, o bom é que o Catarro no Rush vai ser muito forte. Catarro no Rush é... Aí eu já não curti. Razorblade, aí eu já não curti, joão. Dei gás. É, eu posso guardar esse Dei gás, cara. Eu posso guardar esse Dei gás pra depois. Vai que eu tenho uma Curse, né? Vai que eu pego uma Curse daqui a pouco. Então esse Dei gás pode ser... Pode valer ouro depois. Certo? Aqui temos! Nossa, que lixo. Nossa, que... Ah, lock up! Lock up, valeu a pena! Valeu, valeu sim, valeu. É, valeu, valeu, mas não valeu tanto assim, sabe? Mas foi boa, foi boa. Não foi ruim, não. Não foi útil, não foi tão bom assim, não. Mas não foi ruim. Ah, também não foi bom. Mas não foi ruim também. Mas também não foi bom. Ah, ficou meio... Ficou marrom. O famoso marrom. Marrom menos. Marrom menos. E aí, pinzão? Certinho pra gente relaxar. E aí, pinzão? E aí, pinzento? Toma. Fácil. Pé-fro! Má pé-fro! Cara, eu vou voltar pro meu... Pro meu item ali rapidinho. Já que não tem item de pacto, ou não é... Eu tô com a caos, velho. Eu posso enrolar qualquer item que tá bom. Então eu vou enrolar aquele item lá. Vou, vou com certeza, cara. Vou, vou sim. E fica que eu tô ensinando o ultimato. Vai, safado. Uma bíblia. Ah, transformação de bookworm. Então aí, volta só mais dois livros. Eu poderia ficar com a bíblia? Poderia. Estaquio na mãe. Estaquio na mãe. Estaquio no coração da mãe. Mas eu não acho que vai ser um desafio enfrentar a mãe e nem o coração dela, sabe? Eu não acho que vai ser um desafio nessa run, pelo menos. Então vambora? Vambora. Vou meter o pé. Vamos entrar aqui no último shopping. Outro livro. Ótimo. Outro livro. Perfeito. Abel. Legal. Vamos doar aqui os dinheirinhos? Vamos doar o dinheirinho, cara. Eu provavelmente não vou pegar mais coisas, né? Então é bom doar o dinheirinho. Pra aumentar um pouquinho a chance de pacto. E bora. Bora, boss. Bora, boss que eu já enrolei. Nesse andar eu enrolei bastante. Enrolei bastante nesse andar. Mas também não... Acho que não vai ser o que vai fazer a minha run cair no... Cair da merda não, sabe? Tem enrolado bastante. Então vambora. Sobe. Desce. Empina e rebola. Toda delícia, toda gostosa. Estoura aqui. Estoura boa. É claro. Aí eu uso a chave que eu não queria usar. Isaac. Isaac! Certo. E rapaz. Deu pra você não, hein? Deu pra você não, hein? Sem pacto no boss. A gente tem umas... Cara, mas com certeza. Double damage. Com certeza. Double damage, cara. Mas com certeza. Não tenha dúvida nenhuma. Yera. Ainda peguei uma Yera, cara. Ainda peguei uma porra de Yera, velho. Ah. E aí, bossão? Tudo certinho pra gente relaxar? O bom é que até as mosquinhas do Gupy vão ficar fortes pra caramba, sabe? Hadouken. É, o bom que já estourou um pouquinho dali do meio. Venha. Venha. Ótimo. Fallen. Acho que não é opção não, hein? Certo? Eu estourei ali pra eu conseguir acertar o meio. Pra eu conseguir acertar os dois, na verdade. Passar o... Passar os meus tiros. Ótimo. Só que o meu alcance não tá muito bom, cara. O meu alcance poderia estar bem melhor, na verdade. É, o meu alcance tá meio merda. Pá. E aí, monstro? E aí, monstro? Pode vir que você tá bom demais, meu rapaz? Dei gás. Eu queria uma Anzus. Eu acho que eu queria uma... Não, eu queria uma Pethro, na verdade. Eu queria de verdade uma Pethrozinha. Dei gás. Eu já vou usar dei gás, né? Vamos começar a tirar essa Black Rune. Nossa, deu uma Yera. Deu um efeito do Yera aqui, velho. Porra! Hagalas. Ótimo. Deu um efeito do Yera ali, velho. Mas que droga. Falta que eu perdi. Eu perdi meu Double Damage. Literalmente. Eu perdi meu Double Damage até a próxima sala. Ou seja, perdi o Double Damage até o Boss Rush. Cara, me dá uma Black Rune. Me dá uma Black Rune, jogo. Black Rune, hein? Dá uma Black Rune, jogo. Para absorver itens. Ele vai... E aí, Mega Ferry. E aí, Gordão. Gordão, Gordão, Gordão. E aí, Gordola. Toma. Pronto. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Cara, o catarrinho não tá dando tanto DPS não, cara. Não, quanto eu esperava. Não, quanto eu esperava que o catarro daria, sabe? Estou um pouco decepcionado. Estou de veras decepcionado com o catarro. Já não fazem mais catarros como antigamente. Toma. Agora a guerra tá fudida. Agora a guerra está fudida com o meu catarro. Meu catarro ganha de guerra, rapaz. Nossa, que lixo de ouro. Ahn... Eu, ós... Podia ter dado essa runa antes, hein? É, só acho que podia ter... Algis. Nossa, podia ter dado esse efeito antes também, hein? Não vou falar nada, não. Podia ter dado antes, hein? Ahn... O que temos aqui? Droga. Próximo andar. Bora! Próximo andar! Let's go! Próximo andar. Ahn... Eu tenho... Nossa, Curse of the Lost não, velho. Curse of the Lost não, cara. Curse of the Lost não. Pô, pelo menos eu tô com Double Damage ainda. Agora eu tô com Double Damage de novo. Perfeito. Certo. Cara, as foices, elas vão na sala inteira, cara. Tá maravilhoso. Maravilhoso, velho. Filho da puta. Filho da puta. Filho da mãe. É, eu preciso me curar. Eu preciso... Uma livraria? É uma livraria mesmo, cara. Na verdade, como eu não tenho... Como eu tô com a Caos, não veio uma livraria. Veio uma, sabe? E tem um... Interessante. Só uma livraria aqui, essa é a secreta. Douglas. Ótimo. Ótimo. Mas dá chance um pouquinho de pacto, né? Porque eu quero ir pro... Eu quero pro Mega Satã, então eu preciso pegar o pacto com o Anjo. Preciso pegar outra... Outra parte da... Da chave. Outra aqui. Que legal. Tomando no cu não é nada mal. Se inscreva no canal. Ah, eu tô... Eu tô com o pressentimento que eu tô voltando pro começo. Tô com esse press... Ô, rapaz! Hive Mind! Ô, muito bom. Quero. Pode não vir coisa boa? Pode! Provavelmente vai vir coisa... Coisa que eu quero. Coisas Toppers. Talvez. Talvez. Talvez venham coisas Toppers. Mas... Também não perco muita coisa por tentar, não. É... Essa runa aqui veio uma... Pathfro! Cara, eu acho que eu vou levar uma Pathfro. Eu acho que eu vou levar comigo a Pathfro. Porque a Yera vai ser da hora. Só no coração. Só no... Só na chest, sabe? Antes disso, ela não vai ser tão útil assim. Então, a Pathfro, ela pode ser útil diretamente nesse andar agora. Ela pode ser muito útil nesse andar. Qualquer coisa, eu volto pela minha Yera. É. Eu sabia que eu tava voltando pro começo, cara. Eu sabia que eu estava voltando pro começo. Mas eu sabia, Jogo. Eu sabia. Mano, eu pensei... Eu pressenti... Eu... Eu... Eu sabia já, cara. Como eu pressenti, eu já sabia... Oh! Oh! Eu vou ficar com a Blackburn. Eu pressenti, eu já sabia, cara. Na moralzinha. Eu já sabia que... Eu já sabia, já sabia mesmo. Eu tava voltando pro começo. Porque eu pressenti, rapaz. Aqui é premonição, rapaz. Se você já assistiu o filme Premonição... Então, não duvide do cara... Correndo no avião. Se o cara sair correndo no avião... Corra do avião também, cara. Senão o avião vai cair. Senão o avião vai cair. Então, ó... Acredite na premonição. Só que aí depois você tá fudido. Que a morte vai pegar o C, né? A morte vai pegar o Z depois. Mas... Pelo menos você não vai morrer no avião. Certo? Nope. Pra cá temos... Que lixo. Que lixo. Certo? Aqui temos... Pior que tá difícil até de desviar, cara. Já que... Já que, tipo... Eu não vejo as coisas direito. Mamagardi! Mamagardi, mamagardi, mamá. Mamá sim, mamá só, mamá, mamá. No pacto temos... Vai ter pacto com o capeta. Agora que eu percebi, velho. Agora que eu percebi, cara. Agora fudeu. Ah, mano. Provavelmente eu não vou ter mais pactos. Então se foda. Então o famoso se foda. Absorver? Pá! Boa. Próximo andar! Bora! É, então. Provavelmente eu não vou ter mais pactos mesmo. Só se eu achar uma sala de... De espinho no chão. Bugou meu controle de novo. Bugou meu controle de novo. Bugou meu controle de novo. Certo. Certo. É, esses corações espirituais vão ser úteis. Vai me dar o chup do whoop? Claro que não. Claro que não! Você não conhece o jogo ainda? Você parece que não tá jogando o mesmo jogo que eu. Parece que não conhece. Aqui temos uma... Era, boa. Consegui minha era de volta. Pronto. Pronto, olha só. Valeu a pena a minha jogada da Black Rune. Valeu a pena, cara. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Certinho. Boa. E Reblewski. Pra baixo aqui temos. Ah, fácil. Fácil. Easy peasy, lemon squeezy. Pra cá. Fácil também. Muitas fáceis, muitas fáceis. Cara, estoura a sala. Estoura aqui. Vai demorar essa sala. Essa salinha ali ia demorar, cara. Aquela ali ia ser carnicinha de matar. Hadouken. Hadouken a fire. Pronto. Pior que eu falo isso daí, mas eu não joguei até agora. Até hoje eu não joguei o Street Fighter 5, cara. Ó. Eu não joguei até agora o Street Fighter 5, cara. Eu me lembrei disso por causa do... Hadouken a fire. Hadouken a fire. Uh, door stop. Hold the door. Isso é bom. Ó. Por que que não ia ser bom ter se segurado a bíblia? Porque ele morreu praticamente em dois hits. Isaac. Ele morreu praticamente em dois hits. It leaves, cara. Três hits. Sem pacto? Bora rush, rush. Bora, bora, rush. Rush, bora. Bora, rush amigo meu. Eu vou matar o rushzinho. Ele vai tomar no bumbumzinho. Vai tomar na bunda. Vai tomar no... Tem que parar de falar palavrão. Bora, galera. Feitice Ward é uma boa. The Stars não é tanto assim. Mas eu quero outras coisas. Que lixo. Ah, o que temos? Que lixo. Que lixo de itens. Na moralzinha, que lixo. Que lixo os itens do rush. Que lixo. De verdade. É o F. Uh, legal. Vamos usar keys. Não interessa tanto assim. Na verdade, interessa sim, cara. Usa agora. Eu quero ter mais chaves do que bombas. Ah, aqui. Se cura com blood bag. Ih, bora rush. Bora rush, rush, bora. Bora rush, rush, bora. Bora rush, amigo meu. É rushzinho Zé Ruela. Rushzinho Zé Ruela. Vai tomar catarro. Vai até morrer. Rushzinho cuzão. Toma catarro na boquinha. Rushzinho amigo meu. Vai tomar na ruelinha. Rushzinho amigo meu. Vai tomar na ruelinha. É o rush, rush, rush. Bora. Rush, 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 rush. Só rush, rush. Rush, rush. Rush, 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 eu perdi um double damage. Perdi meu double damage. Perdi meu double damage. Rush, 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 rush. Mano, olha o tanto de catarro que ele já tem, velho. Bora rush, amigo meu. Bora rush, amigo meu. Instrumento musical. Trato casinhosamente, delicadamente, etc e tal. Que papo é esse? Rushzinho Zé Ruela. Rushzinho Zé Ruela. Que vai tomar no rapinho. Rushzinho Zé Ruela. Vai tomar gostosinho. Não fez sentido muito. Toma. Toma rushzinho amigo meu. Toma rushzinho amigo meu. Toma rushzinho amigo meu. Pronto. Tamo quase, hein? Tamo quase matando o rush rush. Ih, rush rush. Agora ele vai ficar de sacanagem. Agora ele vai ficar... O famoso vai ficar de sacanagem, né? Pronto, rushzinho amigo meu. Pronto, rushzinho amigo meu. Morreu. Morreu, morreu. Então foda-se. Próximo andar. Bora. Para o alto e avante. Ótimo. Matei o rush. Um dos desafios concluídos, cara. Pelo menos o rush eu consegui matar. Pelo menos o rush rodou. Vem o widow. Widow, 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 widow. Bora. Aleluia. Aleluia. Tem que fazer com prisão de ventre, cara. Se eu for cantar essa música do andar da catedral, Tem que ser com prisão de ventre. Senão você nem canta. Senão você nem canta. Aleluia. Caralho, que vontade de cagar. Tem que ser assim, cara. Senão você está cantando errado. Ó. Aleluia. Ó, escuta. Ó, presta atenção na música. Não. Tem que começar a cantoria de novo. Aguenta aí. Aguenta aí que já começa. Minha barriga, quero cagar. Droga. Vai falar besteira, você vê. Ai, minha barriguinha. Aquela feijoada não caiu bem, não. Ai, nossa. Aquela feijoada... Deu... Que vontade de cagar, Joker. Número 2. Pronto. É, estou pegando ideia à toa, né? Porque eu realmente não precisava desse número 2. Oh-oh. Não precisava desse número 2 mesmo. Na verdade, ele pode ser até maléfico para minha run. É, ele pode ser até maléfico para minha run, cara. Uma algues... Não. Não. O número 2 provavelmente vai ser maléfico para minha run, cara. Então, eu já... Já estou... Já estou metendo o foda-se, cara. Porque aqui já está ganha. Está ganha ainda não. Não, está quase. Está praticamente ganha, cara. Está praticamente ganha, cara. Está falando o quê, cara? Está praticamente ganha, cara. Eu não vejo... Mesmo se eu enfrentasse o Mega Satan, cara. Eu não vejo... Eu não vejo... Muito... Oh, começa a run. Poderia ser difícil. Tchan. 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 Porque o Ice que morreu já, cara. Morreu, morreu. Então, foda-se. Certo? Certo? Próximo andar. Let's go! Tem uma era? Bora. Bora dobrar agora, hein? Bora dobrar. Pã! A garota, moleque doido. Certo, meu. Último bugado de controle. Pá, bum, bay, puchum, chublof, chublauski. Esse daqui é bom. Empty Vessel, não. Ahn... Ó. Os eles que foram bons. Pra transformação de Blue Quorm, que completou, pelo menos. Peguei o mapa, também. Transformação de Blue Quorm, não é aí. O resto foi meio... O Blood Couch foi bom. O Blood Couch foi bom. Mas o... De resto... De resto foi resto, né? Então, não foi muito legal, não. Ih, Bloodzinho, amigo meu. Ih, Bloodzinho, amigo meu. Isso deu ruim pra você, hein? Oh! O Bloodzinho, amigo meu, me acertou. Fiar da mãe. Ah, seu fiar da mãe. Bora. Pô, mas vai dropar coração, cara. É ótimo. Me curei. Perfeito. Ganhei meu Double Dammit de volta. Ganhei meu Double Dammit de volta. Então tá ótimo. Tá bom? Parece. Você tá por aqui. Você tá por aqui. Bora. São. Pronto. Fiquei rolando tanto pra ser um bicho tão bosta, cara. Fiquei rolando tanto pra ser um bicho tão merda, cara. Oh, nem vi o que me acertou, velho. Na moralzinha, nem percebi o que me acertou. Nem percebi mesmo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É um tiro só, velho. Se eu pegar em cheio, ó. Eu faço assim, ó. Rebellion's Kill. Matou inteiro. Aqui temos uma. Uh, Moral Babylon. Com certeza não vai ativar agora. Com certeza não vai ativar agora. Mas, né? É o item. Item por item, tô pegando tudo. É, item por item, tô pegando todos. É que... É que nem falo. Quem come de tudo não passa fome. Quem come de tudo não passa fome. Então, ó. Certo? E aí, Blue Baby? Blue Baby é Blue Baby. Blue Babyzinho! Toma no seu bumbumzinho! Acabou? Não tive a luta do Mega Satã? Não tive o Delírio? Então, bora! Ai, ai! Velhazinha fácil. Velhazinha divertida. Uma sinergia legal. Então, ó. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Comente! E se inscreva no canal pra mais vídeos e lives todos os dias. As lives rolam na Twitch. O canal que tá aparecendo aqui. Então, eu vejo vocês mais tarde, galera. Hoje, live às seis da tarde. Vejo vocês mais tarde. Tchau! Tchau! Tchau!